Minha vida é cantar e levar alegria em todo lugar O rio foi chamado de cidade em cidade Eu até atravessando o conflito e estado Faço o que eu gosto e o meu cantar Traz alegria e felicidade É ver nos fondantos que tocam Eu canto no olhar do povo a felicidade É ver nos fondantos que tocam Eu canto no olhar do povo a felicidade Minha vida é cantar e levar alegria em todo lugar O rio foi chamado de cidade em cidade